Salve, salve amigo pescador! E aí pessoal, beleza com vocês? Tudo na paz, joinha, mais um vídeo chegando pra vocês aqui no canal Curimba Louco, promessa é dívida. Muita gente perguntou, Rodrigo, cadê o Carlão? Ele não vai vir fazer a massa dele? A massa especial que pega muito peixe? Como eu disse, promessa é dívida e eu trouxe o cara aqui novamente, o cara veio de São Paulo pra pegar muito peixe com essa massa. Trouxe ele no canal aqui pessoal, Carlão! Fala pessoal, tudo na paz? Beleza, Rodrigão? Vamos fazer essa massa aí? Vamos fazer agora, agora, essa massa, quem me ensinou essa massa foi um grande pescador amigo meu, o seu Augusto Nunes, pai do Zé, essa massa é pegadeira mesmo. Vamos fazer essa massa então? Vamos embora, agora mesmo. Você vai falando aí os ingredientes que a gente vai estar utilizando, hein? Fechou! Batata doce. Filma a batata doce aqui, ó. Batata doce. Só cozinhar a batata doce na água, não pôr nada, nada, nada na batata doce. Cozinha normalmente, né? Cozinha ela normalmente na pressão, pegou pressão, dez minutinhos, já tá no ponto de fazer a massa. Pergunta, é batata doce roxa ou a branca? Tanto faz. Qualquer um. Aqui você achar. Um garfo, a massa, a batata doce. Simples assim. Quem quiser usar o espremedor de batata, aí fica a critério de cada um. Não tira a casca, não tem necessidade de tirar a casca, tá? Legal, mantém a casca. Mantenha a casca, porque eu vou fazer uma quantidade pequena, porque senão a gente vai ficar muito tempo dando liga nela aqui, né? Tá. Tá? Não tem assim uma quantidade específica de batata, né? Não, depende de quanto tempo você quer usar pra pescar com ela, entendeu? Sim. Eu uso uma quantidade básica aqui. E pessoal, o cara acabou de chegar e já pegou uma piapara lá com ela, hein? Já peguei e vou pegar mais, hein? Qual que é o segundo ingrediente, cara? Alho. Pô, carlão, mas alho na massa? Alho. O alho vai trazer o cheiro dessa massa muito forte, que vai atrair muito peixe, tá? Olha que legal. Amassa o alho também, tá? Quer picar, pica. Quer cortar, corta. Comigo não tem frescura. Vai o alho na mão aqui e já era. O importante é o cheiro, né? O importante é ele soltar um cheiro, que esse é o atrativo do peixe, tá? Olha aí, pessoal. E aí o pessoal fala, mas já sai temperado, né? Já sai temperado, pronto. E farinha de mandioca crua. Aqui, ó. Farinha de mandioca. Farinha de mandioca crua, tá? Agora é trabalhar a massa. Bom, mas só isso? Só isso. Olha aí, pessoal, não tem segredo. Não tem... Tem gente que gosta pra pescar carpa. Alguns colocam mel nessa massa, entendeu? Sim. Coloca leite em pó. Depende do peixe que você vai pegar, tá? Mas, ó. Farinha de mandioca crua na massa aqui, ó. Põe uma quantidade. E o legal dessa massa, pessoal, que dá uma liga sensacional. Não sai fácil do anzol. O lambarim não rouba. E sai curimba nela. Muita curimba. Peguei muita curimba nessa massa. Pacu. Eu já pesquei com ela em pesqueiro. Pega muita tilápia nessa massa. Muita tilápia mesmo. Carpa. Carpa. Já peguei carpa aqui no rio. E a nossa amiga é piapara, né, Carvalho? Ela não resiste. Ela sentiu o cheiro da massa. Ela vem que nem louca. Ó, vocês viram. Não tem como dizer pra vocês. Já põe tanto disso, põe tanto daquilo. Tem gente que gosta dela mais mole. Tem gente que gosta dela um pouco mais firme. É no olhômetro mesmo, né? Não tem. A coisa é rústica, ó. Mais um pouquinho só pra dar um pouco mais de liga. Certo. Um dente de alho pra essa quantidade, né? Pra essa quantidade. Se quiser pôr dois dentes de alho, põe dois. Aí vai a gosto. Mas eu coloco sempre um, porque senão ela vai roubar totalmente o sabor da massa. Vai ficar só o gosto do alho. Então, não é massa de alho. É massa de batata doce, tá? Inclusive, pessoal, o alho, ele é um ingrediente muito ativo em ração pra aquarismo. Tem esse componente. O pessoal coloca o alho na ração. As indústrias, né? Que é justamente pra atiçar a fome do peixe, né? O peixe se alimentar mais. Então, naturalmente, o alho na indústria de aquarismo é utilizado. Por que não na pescaria e dá certo, hein? Olha aqui. Simples, prática, rápido. Olha como ela fica. Cara, e dá uma liga extraordinária, né? Tá pronta a massa. Não gruda, não fica... Cheiro de alho. Cheiro de alho, ela não fica grudenta, tá vendo? Não é aquela massa que você tem que ficar lavando a mão toda hora. Não, você fez ela uma vez e tá aqui, ó. Show, hein? Dura, em média, três dias fora da geladeira. Tá. Depois disso, o alho vai azedar ela muito e aí ela vai ficar bem forte mesmo. Ideal é, né? Pode estar fazendo, colocando na geladeira, né? Sim, sim. Pode colocar. Levando no outro dia pra pescar. Isso aqui, ó. Dois dias de pesca eu uso essa massa. Putz, olha que fácil, pessoal. Quem gosta, pode fazer um pelote desse aqui, jogar no rio e deixar pra ceva. Sim. Ele atrai também muito peixe e vai ficar comendo lá, principalmente se for pra fazer pescaria de curimba, ele atrai. Tá aí, pessoal. A massa do Carlão. Espero que vocês tenham gostado da dica. Rodrigão já pegou peixe com ela. Eu vou pegar peixe com ela aqui no rio Atibaia e vocês vão ver aí no vídeo. Com certeza. Vários vídeos aí. Tem muita coisa saindo boa aí pra vocês, pessoal. Mais uma dica. A massa do Carlão que não tem segredo. Carlão, muito obrigado, meu amigo. Curimba louco neles, meu camarada. Curimba louco neles. Valeu, pessoal. Até a próxima, amigo pescador. O segredo é o quê? Preservar. Sempre. Preserva que tem. Vamos pescar. Vamos pescar. Tchau. 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 Tchau.